Música 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 Vou botar com a camisa da Résio, velho. Cadê? Vai. Não, sem vestir. Não, vai, vai, vai. Sem vestir. Vai, vai. Mostra aí, tô em cima. Tô peludo. Vai, cara, tira essa porra, eu vou botar minha camisa, velho. Música 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 Amigo, sabe o que eu quero, a cena que eu mais quero ver? É a gente bater pela primeira vez no Nexus nessa temporada. É isso, só isso. Eu quero ver pelo menos na tela, assim, o Nexus inimigo, tá ligado? E a gente indo lá e... Só encostar, dar um hit pelo menos. Quem vai ser empobido de chegar na hora do mid-game, assim, de falar... Porque alguém vai falar, óbvio. Não, vamos ali. E vai falar... Não, a jogada é esta, vamos concentrar, guarda o spell, tudo pra fazer isso. A gente fala isso. Não, não fala. Fala. Sempre uma voz se sobressai, ó fulano ali, pega ele. E aí, começa a desgraça. É assim, é tipo, dá pra nascer um objetivo. Olha o cara ali. Não, só vai, só vai que dá. Vai, vai. O JP hoje não vai existir macro. Hã? Hoje não vai existir macro, velho. Não sei do que você tá esperando. Hoje vai existir porradaria, ó. É, o que seja, filho, mas... Hoje é porradaria. Vocês não entregando o jogo, tá bom. É só isso que eu quero. Sem macro, é porradaria mesmo. Também estou aqui, ó. O Salas deve estar aí também. Ele não vai aparecer o mid. Ok, ok. Olha o Salas. Tem que ter pé? Tem que ter para, tem que ter para, tem que ter para. Mate Salas, mate Salas. Salas sem flash. Mate Salas, mate Salas. Ô, o G tá sem flash, o G tá sem flash. Ô, o G tá sem flash. Nice! Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Tamo indo. Boa. Mata a Leona, mata a Leona, mata a Leona, mata a Leona. Boa, 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 cara. Boa, 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 boa. Vem cá, eu preciso de vocês aqui na minha frente. Ó, o G tá caindo. Mata a Leona, mata a Leona, mata a Leona. Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Utei o G ainda. Mata o G, mata o G. Ó, a Camille trolou aqui. Gigao, fai, fai tá ela, fai tá ela. Tô chegando, Gigao. Eu tenho essa forte ainda. Nice, mata o Salas. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Boa, moleque. Leva top, puxa tudo. T3 top, tá? O cara tá respaldando, porra, vem aqui, mano. Só vai, só vai. Só mata, só mata, só vai. Só mata isso aí, não. Pouco atrás, mas eu chego. Só mata, só mata, só mata. Só mata o G. Ó a Camille do lado aqui. Sim, só não deixa ela chegar em mim. Peguei o G. Deixou. Ó a Camille, 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 Camille. Utei ela. Camille, Camille main. Tem ult aí, dutei o Silas, dutei o Silas. Protege o Titã, protege o Titã. Aham. É penta, é penta, é penta, é penta, é penta, é penta. Deixa a penta, cara. Pelo amor de Deus, deixa a penta, deixa a penta. Rouba, 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 rouba. O Titãs vai pegar a penta. O Titãs vai pegar a penta, rapaziada. Não, deixa. Deixa, filha da p... Deixa, deixa, deixa. Aê, caralho, vamo porra, aê. Vamo família, filha da p... Ah, velho, porque deixaram, mano. É Nexus sendo destruído. Inacreditável. Caralho. O MVP vai ser da porra do Titã que o cara tem que pegar. Vai tomar no cu, velho. Óbvio. E aí, Ejão? A camiseta deu sorte, velho. Sim. Nem a alma, um e meio. É, rumo ao Mundial. Rumo ao Mundial ou Rupi? Rumo ao Mundial. Começou. Estreiamo, finalmente, no campeonato, é isso. Mais difícil que ganhar da INTZ é ganhar dos quatro, querendo roubar o penta, hein? Porra, beado. A gente rouba, rouba. Que briga. Que briga. Vamo, não roubaram. É, velho, eu dou dano pra roubar, velho. Desgraçado, sabe quem roubar o penta? Cara, se eu tivesse de outro champion, mano, eu tinha roubado o Galif. O cara não cabe na câmera, velho. Calma, 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 calma. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Igualzinho, velho. Igualzinho, velho. Igualzinho, velho. Igualzinho. Igualzinho, velho. Igualzinho, velho. É, é, é. Ah, calma, calma, calma. O cara te atuou, te atuou, te atuou, te atuou. Não deu um partel general que isso aqui vai virar. Tá falando do nosso horário. Tudo? Tá de boa. Ex, tá de boa. Então tá. Tudo que... Não, tem problema. E preparando campeões. Não, tem problema. Se mexer não é comida. Qual caso, você tá na minha tá comendo na cena? Dá então, Alcorradis. Comida é moda. Não, Alcorradis. Sério. Eu desci. Não, eu desci. Não, não, não. Tô falando de comida, não. Eu desci aqui, velho. Sério. Olha o Barbaboli aqui do meu lado, mano. Quem? Barbaboli? Que porra é essa, velho? É do Senhor dos Anéis. Vem cá, meu Barbaboli. Depois eu te mostro. Eu falo, não. Que doido. Caralho, velho. Sério. Fui tocar e aí, mano. Suave a mão dele. Caralho, basquete. Antes que tivéssemos, isso deve ser o Shaq. Oi, cara. Noé ganhou quando você não tava lá. E aí, Jiki? Noé ganha. Tô bem voando, mano. Vocês não se sacrificaram, hein. E aí? Vivo voando, Jiki? Nice to meet you. Esse é o Esloveno louco? É. E aí? Esse moleque tão fodido, JP. Por quê? O cara é o general. O quartel general. Sério? Vai virar aqui. Gostamos. Tão fodido, Jalão. Só na moleza. Olha a carinha deles. Rotina de sono, alimentação, exercícios. É isso. É justo. Academia. E o cara é grande, né? Pode juntar três que vocês não ganham do cara. Primeira pergunta que o cara me fez. Tem uma academia lá perto? Tem, cara. Tem uma lá perto. Você vai pagar o salário do seu bolso? Pagar o salário é o cara. Então, cara. Eu tô aqui. A gente... A gente... Você quer que eu faça o seu trabalho e te pague salário ainda? E outra. E tal no risco da gente fazer melhor feito do que... Imagina isso. Como assim mais bem feito, JP? Sério. Você não sai do Gold, JP. Sério. O que você tá falando, JP? Destrui. Qual é o argumento que os caras querem dar sendo Gold? Qual a chance? Não. Ela não sai do Platina. Não. Se fosse Stage. Se fosse Stage. A gente seria melhor que vocês. Eu tenho certeza. Melhor que eu? Não. Você ainda grita lá um pouco. Mas eu gritaria muito mais que você. Então, em 2018, eu lembro de eu gritando pro Red Kenneth e a Red Kenneth sendo... Pra baixo. É. 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 Ele lembra. Ele lembra. Ele lembra. Eu queria matar ele. Multinha na LJP, então. Não. Mas eu contratei ele por causa disso. Eu falei. Eu gostei. Eu gosto de gente assim. Eu sou igual. Eu tinha apostado com o Corrado que a gente não ia perder contra a Laude. Acho que foi contra a Laude. Aí a gente perdeu. Aí eu tinha apostado... Sem conta? Foi um lanche. Foi um jantar, né? Foi um jantar. Foi um jantar que basicamente o patrão come bem, né? Então você sabe que ia ser um sem conta. Aí... Eu joguei um pingue-pongue com ele. Porque ele falou assim. Eu vou um x1 no pingue-pongue e dobrou nada. Ele já tinha me ganhado antes no pingue-pongue. Aí ele foi confiante. Ele foi confiante. Tomou um pau. Subiu. Triste. Porque não recebeu a janta free. Agora tamo quito, velho. Agora só falta ele desafiar ali mais uma. Só desafio. Tá tranquilo. Vai ter voto. Ele tinha ganho, mas janta de graça, velho. Ele não quis. Ele põe um pingue-pongue achando que ia ganhar o x1 no x1 que deu. Eu tô jogando todo dia, velho. É, você vê que ele joga pingue-pongue. É. Aí perde da Laude, por quê? Multinha. Multinha. É. É o challenger no pingue-pongue. O grã-mestre do pingue-pongue. E o... Prata aí. No CBLOL. Deu um penta cagado ontem. Aproveita isso, eu acho. E aí, hoje é contra a Mainer? Hoje é contra a Mainer. Joguei mais tranquilo. Mais tranquilo hoje. Mais tranquilo hoje. Mais tranquilo. Sim, tamo confiantes, né? Nós tamo evoluindo durante a semana aí. E a gente tá bem feliz com os resultados. É isso que tá chato. Vamos aí, vamos que vamos. Tira essa pingue. Acho que é só a starter, não? Não. Ah, tá bom. Ó o set. Veio o Bully, o Tails lá atrás. Ah, o set me ultou, tá? Jogizou, jogizou. Joga com a Kali, joga com a Kali, joga com a Kali. Mata o set. Mata o set, mata o set. Retunei o set e sai. Pode matar, pode matar geral. Ó, Kais, 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 Kais. Mata o Rumble, 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 Rumble. Ele sai, não? Não vai, não vai, não vai. Dragon, Dragon. Dragon in bot, Dragon in bot. É o level bot. Se liga aí Avenger, se liga aí Avenger. Tô chegando aí, tô chegando. Eu chego. A gente é farta ainda, tá? Eles pedem, tá? Pra mim é isso. Tentando correr pra torre, véi. Eles vão morrer. Eles vão tudo morrer. Eles vão tudo morrer. Eles ainda é o flash e o ult, eles usaram tudo, mano. Só vai eu Avenger. Tem que estourar a Kali, estourar a Kali, estourar a Kali. Flash da Kais, tá distante. Morreu? Só mata, só mata, só mata. Flash do Rumble, do set, set sem flash, tá? Ele tem ult ainda. Ah, eu tenho Clance. É o Pentas? Tem o Hulk. É o Pentas? 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 Só mata, cuidado. Boa, boa. Nash, Nash, Nash. Vocês dois? Bela sequência de lances agora, que se aproveitou de vacilos da Red, com uma coordenação muito forte da Miners, principalmente, a partidão vai roubar. Roubá! Pera, roubamos a porra. Vamos, caralho. Quem é que é? Caralho, meu Deus. Cancela ele, cancela. Gacha, 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 porra. Ou tem a Kaisa lá atrás, ou tem a Kaisa. Fica aí todo mundo, tá? Bata o set. Bata o set primeiro, bata o set primeiro. A Kaisa ultou, a Kaisa ultou. Oh, ganha uma fight, ganha uma fight. Joga junto, joga junto, joga junto pra ganhar uma fight. Cadê a Kaisa, mano? Morreu o chat, mano. Ela morreu, ela morreu pra mim. E aí, né, tinha a cabeça dela ainda. Aí, choque, galera. Lógico, cê. Cê é louco. Cê é louco, cara. Cê não consegue, mano. Não consegue, mano. Pegando status, porra. Segunda vez que cê quita, velho. Gostou do Baron? Gostou do Baron? Na hora, eu também, né? A gente fez entrega. Entregado o Dragão. O que que cês foram fazer? O que que cê quer? O que que cê quer? O mínimo que cê pode fazer é pagar meu almoço agora não, Corrado. Penta ontem. Barão hoje. Penta ontem. Boa. 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 Boa.